A Comissão Política do PICV exige do governo medidas concretas para amortecer os efeitos da crise na vida dos cabo-verdianos face às situações de insegurança no país e deficiência no sistema dos transportes aéreos e marítimos. Estas questões e os problemas da classe docente dominaram a pauta da última reunião deste órgão do partido na cidade da Praia. Na voz do seu presidente Rui Semedo, o PICV denuncia a crise no sistema dos transportes aéreos e marítimos, uma situação que classifica de insustentável para os passageiros, pede ao governo todas as informações sobre a real situação e medidas concentrâneas com a importância do setor dos transportes para a vida das pessoas e a economia do país. A situação é de tal gravidade que, pela primeira vez em Cabo Verde, ao longo da sua história de país independente, se anunciou o cancelamento de todos os voos por falta de aparelhos para garantir as operações, o que foi um verdadeiro blackout de transportes aéreos. Já nem mesmo os pilotos, que são normalmente muito tolerantes, suportam o desgoverno do setor dos transportes aéreos com impactos altamente penalizantes na sua vida pessoal, profissional e familiar e lançaram um ultimato ao governo exigindo medidas urgentes para um tratamento digno, sério e responsável e para uma gestão profissional e competente do setor. A situação é tão desastrosa que não se entende o silêncio do primeiro-ministro e do vice-primeiro-ministro, que tem procurado fugir desta temática desconfortável para se refugiarem em anúncios, novas promessas e algumas vezes em poemas e divagações. A situação da segurança foi um outro assunto passado em revista. O PICV fala de caos que se vive nos bairros e de assaltos que atormentam as pessoas de bem, por isso exige medidas urgentes. Não vale a pena continuar a insistir que a situação é boa, enquanto que todos os dias se aumentam as situações de agressões dos famosos caço-bodes, que tendem a banalizar-se e a aumentar o sentimento de medo e de impotência perante a criminalidade e os criminosos. Medidas urgentes devem ser tomadas para restituir aos cidadãos o direito de se circularem livremente na sua própria terra e a não se tornarem involuntariamente prisioneiros nas suas próprias casas. Sobre a mesa, em análise, esteve também os impactos da crise na vida das pessoas e famílias. O PICV acusa ao governo de não abrir as frentes de trabalho, conforme prometeu. Exorta mais uma vez ao governo a tomar medidas para socorrer todos aqueles que possam ser, aliás, que passam por níveis extremos de dificuldades. A Comissão Política estranha o facto de o governo ter anunciado a abertura das frentes de trabalho e, ao mesmo tempo, não ter feito nenhuma diligência para materialização na prática dessa medida, deixando as pessoas a sofrerem até ao limite das suas capacidades. O presidente do PICV diz que governar é servir as pessoas e pede ao Executivo que deixe denúncios fantasiosos e mostre trabalho que responde às necessidades das famílias e das empresas. Obrigado.